Boa noite gente, vamos dar ao Senhor uma grande salva de palmas Ah não, você não veio adorar o Senhor com essa cara de ontem não, né? Se bem que ontem foi maravilhoso, essa cara de anteontem Aplauda o Senhor mais forte que você conseguir, pelo amor de Deus Reaja nessa noite Oh! A manu vem de glória sobre nós, continue aplaudindo ao Senhor Estão prontos meninos? Eles cansaram de aplaudir, vamos aplaudir mais uma vez, meu Deus do céu Oh! Vamos pra cima comigo, vai! Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o preso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o preso da glória de Deus Ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremendo chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão com o som da trombeta de Deus E eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus Oh! Como ouvirão se não há quem pregue Como pregar sem ninguém se dispõe aí Como ouvirão naqueles e quem não ouvirão Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Joga a mão pronta e diz comigo assim, vai Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Algo, 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 algo Sim, Senhor Jesus Debaixo das Tuas mãos Debaixo da Sua glória Afim de ser alcançada por Teu sangue Eu quero ver agora Eu quero ver agora o Seu poder Vou levantar as mãos e Vou louvando o Seu nome Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória e nunca o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o Seu nome Vou louvando o Seu nome Vou louvando o Seu nome Porque eu sinto o Seu nome Você estava com saudade, né, banda? Todo mundo rato de igreja A gente adora ficar na igreja, gente Nesse caso não é rato, não Nesse caso é todo mundo pomba Todo mundo cheio do Espírito Santo Aleluia Porque se você não tem raízes na sua igreja local Eu acho bom você começar a criar raízes Porque você não vai a lugar nenhum Se você não alcançar quem está perto de você Se as suas raízes não crescerem para dentro primeiro Para baixo primeiro Amém, gente? Então vamos dizer que o Senhor é santo Depois que nós dissermos que quem já pisou no Santo dos Santos Não pode mais viver em outro lugar Tem um negócio dobrado aqui, um grave, né? No meu microfone Olha que legal O que está acontecendo? Oi? Ah, entendi Nós trocamos para quem já pisou no Santo dos Santos É Abre o seu coração Porque eu quero mais e mais e mais e mais de ti Quero subir Diga comigo Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na minha ardente Mas peço que Tua presença Aumente Aumenta, Senhor Aumenta o fogo em nós Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor O fogo em nós Diga ao Senhor Eu me rasgo Aumenta, Senhor Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na minha ardente Mas peço que Tua presença Aumenta, Senhor E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já avisou Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver A glória de Deus Quem já avisou Em outro lugar Clamar, clamar, clamar Ergue as suas mãos o mais alto que você puder E diga comigo glória Llega santo Oh, santo Santo Oh, santo Quem já avisou Oh, santo 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 Nem que seja Nem que seja Não é como desprezar Não é como desprezar O seu chamado Não é como rejeitar Oh, santo 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 Adora, 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 adora o Senhor, igreja Adora, 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 adora Que é a nossa glória Glória, glória, glória Posso ver as luzes Ouço os teus relâmpagos Posso ouvir as vozes que vêm do teu altar Posso ouvir as vozes que vêm do teu altar Eu não conheço outra canção Que te descreva com perfeição Santo 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 Deus poderoso Santo Santo Deus poderoso Os anciãos Adora Jogam suas coroas no altar As criaturas As aclamam Dia e noite Dia e noite Se levará Eu não conheço outra canção Que te descreva com perfeição Em teu canto, santo Santo, santo Deus poderoso Santo, santo Deus poderoso Santo, santo Santo, santo 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 Como Não há oliva, só tu és santo, santo Não há oliva, não há oliva Santo é santo, santo Holy, Holy, Holy Lord God Almighty Santo é o Senhor Santo é o Senhor, Deus te abençoe Santo Santo é o Senhor Do terceiro céu, vem, 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 vem Poderoso você Santo Deus poderoso Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Mantenha sua mão levantada, mais alto que você puder E diga assim, estremece meu coração, Deus Eu quero te convidar a dançar nessa noite Pode ser que você não tenha tido sua valsa de 15 anos, né? Que nem eu Mas eu quero dizer que Deus é aquele que dança com você hoje Talvez você nunca tenha dançado na vida em lugar nenhum Talvez você não seja bom de dança de salão como eu sou com meu pai A gente dança muito Mas hoje, mas hoje o pai veio dança com você e até quem não sabe vai dançar Essa é a música da Laura, né? Faz estremecer Faz estremecer Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Amor Então vai A tua glória Me leva bem junto a ti Ao som da sua voz Pulsar o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Aba meu coração Me tira medo Dança, vai! Me conta Ele conta segredos Aumenta a minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim Me amou A tua glória Faz com que eu vou E nós Me leva bem junto A tua glória Ao som da sua voz Pulsar o meu coração Teu derramar Me verei Para a tua glória Senhor Me verei Para a tua glória Amém 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 Aleluia! Aplauda ao Senhor! Essa é a extensão do meu português nessa noite para vocês. Quero agradecer ao pastor Emerson e ao pastor Fernanda por receber a minha esposa e a minha esposa essa noite. E como ele estava compartilhando, nós nos conhecemos em Dallas. Eles foram até a Daystar, uma televisão cristã lá. Atualmente é a maior rede de televisão cristã nos Estados Unidos. E eles representaram o Brasil muito bem. E eles naquela oportunidade representaram muito bem o Brasil. Então, olha só, deixa eu tentar contar um pouco do que aconteceu. Quando eles foram até lá e cantaram no programa. A presença de Deus invadiu aquele estúdio. Muitas vidas foram tocadas. Não apenas ali, mas através daquela transmissão. Há várias partes do mundo pela televisão. Praticamente em quase todas as nações do mundo como conhecemos hoje. A unção que há nessa casa. A unção que há sobre os líderes dessa casa. É uma unção de alcance global. Eu creio de verdade em meu coração. Que essa noite. É uma noite ordenada pelo próprio Deus. Para cada um de vocês que aqui estão. Individualmente cada um de vocês. Eu tenho um monte de anotações aqui no meu esboço. Mas algo dentro do meu coração me diz. Que o Espírito Santo vai mover de uma forma diferente nessa noite. Porque ele já está aqui. Pastor Emerson me disse lá em cima. Ele disse. Fique livre para fluir no Espírito Santo. Tudo bem para você se o Espírito Santo fluir na casa? Amém. Obrigado Senhor. E que conferência incrível poder estar aqui. Na noite passada na abertura tivemos aqui um big band. Foi lindo. Minha esposa e eu ficamos assim. O talento que estava aqui. O talento que foi reunido através do pastor. Uma coisa impressionante. Absolutamente fenomenal. Da melhor qualidade como você puder pensar. A referência que você tiver. Ontem aqui foi exatamente o mesmo altíssimo nível. E também o tempo de louvor, de adoração. Com a presença de Deus de uma maneira tão intensa. E para fechar a noite uma palavra poderosa pelo pastor Emerson. Sabe quando ele ministra a palavra. Ele tem e transmite a autoridade do próprio Deus. E dessa forma todos nós que recebemos a palavra. Podemos nos submeter a palavra e caminhar na nossa vida debaixo daquela palavra. Porque é como se fosse uma cobertura sobre nós. Você meu irmão querido tem pagado o preço para caminhar debaixo dessa autoridade. Obrigado por estar aqui e por pagar o preço para poder servir a igreja. Obrigado, pastor Fernanda. Muito obrigado. Muito bem, essa noite é uma noite única e exclusivamente acerca de Jesus. e a nossa resposta a ele nessa noite. Sabe, eu tive uma escolha para fazer. Opção número um. Eu poderia ter deixado com que as minhas circunstâncias. Eu poderia ter deixado o que estava à minha volta, os meus pares. Eu poderia ter deixado aquilo que me cercava como a minha situação. Eu poderia ter deixado o mundo. Define quem eu sou. E nesse sentido, em busca de descobrir quem eu sou. Eu posso ouvir essa voz que fala comigo. Ou então, opção número dois. Eu posso, no lugar disso tudo, ouvir o que Deus está dizendo. E eu posso então permitir que o próprio Deus defina e diga para mim quem de fato eu sou. Eu era e continuo sendo. Possivelmente a pessoa com menos capacidade para que fosse escolhido, do ponto de vista humano. Mas quando Deus nos toca. Então aquilo que era impossível passa a se tornar possível. Amém! E nessa noite, aquilo que está sobre a minha vida. Eu vou liberar e pedir ao Senhor que transmita sobre vocês. Há uma unção nessa noite, nessa casa que será liberada para romper. É uma unção que vai causar cadeias serem partidas e rompidas. Independente de qualquer que seja a sua situação e o seu estado nessa noite. Vocês estão prontos? Sim! Por favor, acende-se. Eu sei que você está em pé há um bom tempo já. Tudo bem. Está bem se eu abrir o meu coração? Se eu abrir o meu coração e me desnudar aqui? Tudo bem? Pode ser? Eu só quero ser real aqui. Porque às vezes tudo que a gente ouve são os lados da história que só tem o saldo positivo. Só as vitórias. Só o que deu certo. E é como se a gente não ouvisse a história inteira, a história completa. Então, o que eu quero compartilhar nessa noite são alguns princípios bíblicos que o Senhor tem me ensinado nessa caminhada. Que têm me ajudado a seguir adiante e a romper com tudo que se depõe contra mim. Então, eu vou se mergulhar nessa noite, mas vou fazê-lo em Jesus, em Cristo Jesus. E sobre tudo aquilo que Ele tem feito e realizado na minha vida. Então, tudo aquilo que eu fiz de bom, estou fazendo ou virei ainda no futuro a fazer. Tudo isso foi feito, é feito e será feito em Jesus e por Jesus. Bem, desde que eu era pequeno, bem menor do que eu sou hoje, Ele é alto, você dá pra perceber? Na verdade, Laura, por favor, venha aqui em cima me ajudar. Eu acredito que eu tinha mais ou menos a idade da Laura. Possivelmente a altura da Laura. Então, tem muito tempo isso. E eu estava sendo ensinado tudo acerca do mundo. Então, por exemplo, na escola, eles estávamos dando aula sobre a geografia, a geopolítica e a gente aprendia sobre as bandeiras das nações. Eu adoro bandeiras. Eu adoro bandeiras. Cheguei aqui, olhei essas bandeiras e falei, uau, já curti. Você gosta de bandeiras? Ela adora bandeiras. E fala super bem inglês. Fala melhor do que ele. Então, a primeira bandeira que eu conheci na escola foi essa aqui. Então, Laura, pode me dizer o nome do país deste país? Austrália. O que foi isso? Austrália. Muito bem, Austrália. A segunda bandeira que eu aprendi na escola foi este país. Estados Unidos. Muito bem, Estados Unidos da América. Dois por dois. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A terceira bandeira que eu aprendi na escola foi esta. Agora, esta é provavelmente uma uma dificuldade. Você sabe de qual é o país? Inglaterra. Bem feito. Ok, ela é muito mais esperta do que eu era na idade dela. Absolutamente incrível. Impressionante. E a quarta bandeira que eu conheci na escola. Sim. Viva o Brasil. Viva o Brasil. Muito obrigado, Laura, por sua ajuda. Você foi muito bom. Obrigado, Laura. Me ajudou muito. Então, quando eu era um menino na escola e aprendendo sobre as bandeiras, eu conhecia essa bandeira. Alguma coisa no meu coração começou a reagir e a queimar. Eu não sabia exatamente o porquê na época. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, eu sou um australiano. Ele é um australiano. E é claro que toda vez que tinha jogos da Austrália, eu torcia pela Austrália. Mas a Austrália da Austrália não é tão boa que o Brasil. É, mas quando é futebol, a Austrália não é assim, né? Um time, assim, com todo respeito, top, né? Então, tipo assim, a Austrália normalmente vai na primeira barca, né? Já vaza logo. Porque a gente não é muito bom no futebol. Adivinha pra que time eu torcia na segunda fase. Brasil! O Brasil já produziu alguns dos melhores jogadores de futebol da história. Por exemplo, o Pelé. Um dos mais famosos, talvez, o rei do futebol. Marcelo, atualmente no Real Madrid. É o tipo de jogador que toda nação gostaria de ter, se pudessem. Então, o que eu estou querendo dizer é que o Brasil já contribuiu muito para o universo do esporte. Para o mundo. Mas eu creio Que está chegando. Um tempo Onde haverá muito mais do que esportes para o Brasil contribuir com o mundo. Onde haverá saindo do Brasil não mais apenas atletas, mas cristãos saindo do Brasil. Tocando o mundo Para Jesus. E isso pode começar aqui. Pode começar hoje. Já estou sentindo a presença do Espírito Santo. Dá pra sentir a fé crescendo. Dá pra sentir o mover. Sabe, quando a gente começa a concordar com a palavra de Deus, quando a nossa fé é mexida, movida dentro de nós. Há uma mudança, há um câmbio, há uma troca. E a gente pode avançar para algo novo da parte de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo Tu estás aqui conosco. Tu estás aqui conosco. Tu estás bem-vindo aqui. E nós te recebemos. Ser bem-vindo no nosso meio. Que a tua presença encha, preencha e ocupe cada espaço dessa sala ainda mais, Senhor. Que a tua presença inunde cada vida aqui. Como jamais antes aconteceu. Por favor, fale conosco essa noite. Por favor, nos toque nessa noite. Por favor, sopra sobre nós essa noite. E que essa noite seja o começo de algo monumental de uma nova fase em nossas vidas. À medida que nós respondemos sim, Senhor. Nessa noite a Ti, Senhor. Nessa noite a Ti, Senhor. Por favor, repitam comigo. Senhor Jesus. Eu sou o Teu. Faça a Tua vontade na minha vida. Eu abro meu coração para receber do Senhor. E por fé eu recebo no Senhor. Eu deixo agora. 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 Tudo aquilo que possa ter me ferido, me magoado ou me desencorajado. Eu deixo agora. 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 Tudo que possa me impedir de receber do Senhor. Agora, por fé. Agora, por fé. E uma vez mais eu digo, Senhor, faça a Tua vontade em mim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uau, o poder de Deus está aqui. Quando abrimos o nosso coração para Ele, nós podemos receber tudo o que Ele tem para nós. Muito bem, como é que eu vim parar aqui? A esse país tão lindo, o Brasil. Não aconteceu assim no estalar de dedos. Na verdade, aconteceu o início disso há muito tempo atrás. Eu cresci numa região da Austrália que muitos australianos desconhecem. É, eu tinha muito mais cabelo nessa época. Mas é uma região muito simples, eu até diria insignificante diante do contexto australiano. Muito insignificante, pequena. Uma cidadezinha no interior da Austrália. Então, era uma comunidade que tinha esse aspecto rural, da fazenda, do campo. Muito gado, vacas, bastante vacas. Uau, isso foi bom. Ele está traduzindo muito bem. É muito legal a gente descobrir essas coisas incríveis que, por exemplo, a vaca australiana faz o mesmo barulho da vaca brasileira. Então, independente do que quer que você queira fazer à medida que você vai crescendo, de onde eu vim, uma coisa você tinha que aprender como, assim, nível um. Não interessa o que você quer ser no futuro. Nível um, ordenhar a vaca. Então, minha mãe, sendo essa mãe incrível que ela era, ela estava me ensinando a fase 1, ordenhar a vaca. Isso era o que a gente fazia naquele contexto, naquela cidade. A gente ordenhava a vaca, tirava leite de vaca. Ainda assim, a minha paixão sempre esteve voltada e vinculada à igreja. Mesmo quando eu era ainda menino, o que eu fazia em casa era fazer meu culto, fazer meu cultinho. Eu tovia o violão. Eu tocava um pouco de teclado. Mesmo que ninguém aumentasse o volume. Eu ainda tocava assim mesmo. Eu continuava pregando. Eu ainda ministrava do mesmo jeito. E o que aconteceu era que eu estava determinado a não permitir que os começos pequenos me impedissem de fazer e de crescer. Eu estava tão desesperado por cumprir o meu chamado e o propósito de Deus na minha vida. E quando eu era mais ou menos da idade da Laura, eu puxava os lençóis da minha cama. E onde era o portão da garagem lá de casa, eu pendurava aquele lençol lá, para que não parecesse uma garagem. E ali eu fazia os meus cultos, né? Do meu ministério. Na verdade, acho que é melhor passar um vídeo do que tentar explicar isso. É um pouco embaraçoso, mas faz parte. Pastor Emerson, a gente chegando aqui, minha esposa, no aeroporto, a gente estava conversando. Aí eu falei para ela assim, Engraçado, eu sinto que é uma conexão com os pastores que a gente vai encontrar agora, como se fosse família, como se fosse casa. É curioso isso, conversando com a esposa. E daí ela, do meu lado, fez o seguinte. Sabe o que isso significa? Quantos aqui são casados? Levanta a mão, por favor. Os homens, por favor, que são casados. Os homens. Quantos aqui têm avó? Todo mundo tem avó, claro. A gente sempre sabe que quando a mulher bota esse tipo de olhar para você, esse olhar assim de uma ideia que ela teve, como um cara, como um homem, você sabe que é muito mais do que só eu tive uma ideia. Ela já está te dando uma direção, uma voz de comando. Ela quer que você faça alguma coisa. Quando eu percebi esse olhar, eu já fiz, meu Deus, aí vem. Então, querida, qual foi a sua ideia que você teve, maravilhosa mesmo? Ela falou, já que você sente que eles são família? Família, família que é família, tem que mostrar alguma coisa. Tem que mostrar um videozinho, gente. Eu já pensei, isso não vai terminar bem. Isso não vai ficar legal. Muito bem, está aí o vídeo. A última música para terminar a reunião, hoje não estamos reuniando, só para terminar a sessão da conferência. E vamos cantar, celebrar, Jesus, celebrar. Oh, você conhece! Celebrar, Jesus, celebrar. So when you're born again, you're going to change a lot of things. Wow. You're going to change your spirit. You have to worship God day and night. You've got to make sure that you love him. Love. L-A-V, this was what? Love. Wow. Well, that's... Wow. 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 Então vamos falar de começo pequeno Na minha conferência Tinha duas pessoas me ouvindo Duas Duas Mas quando você faz algo E tem paixão naquilo E quando você sabe que na verdade Tem a ver com o chamado de Deus Tem a ver com a voz de Deus falando e chamando você Você não para Você continua seguindo adiante Você continua indo quando não tem ninguém lá Porque você sabe que não é o que está lá É o que está aqui dentro Porque na verdade nenhum de nós sabe O que exatamente vai acontecer Quando nós nos colocamos no lugar de dizer Sim para Deus Dia após dia Só Deus sabe o que está no futuro para mim e para você Observe esse vídeo aí I had a great childhood growing up Pretty much on the beaches in Australia Dad and mum were very family focused We did a lot of things as a family Dad had a successful law firm And one day he felt the call To go and start a church And so there was a lot of change We left everything we knew And we jumped in the car And drove eight hours To where we didn't know anybody So when we started this church We didn't have a music team So I got some lessons And then about a year later I found myself serving in church And playing the keyboard And playing the keyboard People my age They were either surfing Or doing something else But I was really passionate about music Something I had learned from my dad Is timing is everything So I wanted to approach him About this crazy idea Of joining a band At the right time I said hey dad I've been invited to join this band And to my surprise Dad said Let me pray about it son A week passed Dad sits me down And he says son Go for it He said you can join the band As long as you finish a degree That was the beginning Of a rollercoaster ride We decided to go full time As soon as I graduated The band continued to get More and more momentum The Lord started to put in our hearts To maybe move to America Because there we could do A whole lot more And the adventure began We were on tour in New Zealand And I remember getting the call One night From dad I'm on the other side of the world And my dad has cancer It rocked my world I ended up commuting a lot Back to Australia And you know Just helping out Because it wasn't an easy thing For my mum And so I thought You know I've got the flexibility To be able to do this So I'm going to do it You know It's amazing The emotions That you have At times like that You know And I'm thinking to myself This is my worst nightmare Right now And then in a heartbeat It all went And I said to God You know what I don't see you I don't feel you But I choose to trust you As of right now So after a couple of weeks Of helping mum out After dad passed away I was like I was like okay I've got to get back to America And pick up the pieces there I was about to go to bed It was about one o'clock In the morning And I see my cell phone Light up I'm thinking Who's calling me at one o'clock And it was this mate From Melbourne, Australia And he said Hey Josh I need a favour How would you like To play keyboards For Planet Shakers On a tour So I said yes The first event we did Was in San Diego And no one prayed for me No one You know prophesied You know There was no voice Coming from heaven It was just like God was touching me As I'm playing with Planet Shakers For the first time That night I look out at the crowd And I'm thinking to myself This isn't special Like these people Are experiencing God And I encountered him I wasn't expecting it I wasn't seeking it I wasn't looking And I felt God say Hey Would you come alongside And serve with these people One of the cool things About God is Sometimes you don't need To know the how Or you've got to be And just to be part Of what God is doing All around the world You know This is better than What I could have planned You know This is better than What I could have prayed for But I was willing To say yes We're all blessed With moments Where we can say Let's go to God They're moments That we may not ask for We may not anticipate Or understand But I believe that When we say Let's go We're giving God Permission To activate faith In our life And propel And listen to our destiny I was already a Christian But I had to surrender More But I had to say yes To God In more areas In my life But when I did God started to bless Everything that I touch But when I said yes To God God started to touch And agir In every area In my life The setbacks The stumbling blocks The curses The negative words God turned around And set into Stepping up Points And blessing And then at the most Unexpected time of my life After I've been through All of this Hurt Loss And pain E de repente Tudo que eu tinha experimentado Naquela fase De perda De dor De lamento Passa-se um tempo E eu agora encontro A mulher Dos meus sonhos Nada mal para um cara Da Austrália Um australiano careca Casando com uma mulher Muito bonita Que é inteligente Que é engraçada Que é divertida Tem uma frase Que a gente diz Lá na Austrália Que é o seguinte Somente homens Abençoados Podem dizer Essa frase E é a seguinte Eu casei Para cima Eu casei E fui elevado Eu casei De acordo Com Efésios 3 e 20 Eu casei Com algo Que é muito mais Muito além Do que aquilo Que eu podia ter sonhado Pensado Ou mesmo Orado Tudo aquilo Que é grande Deus plantou O diabo Tem o objetivo De destruir Eu sinceramente Creio que o Brasil É a grande joia Na coroa Do continente Latino-americano Uma terra Que é abençoada Pelo próprio Deus O que não quer dizer Que é uma terra Um país Sem seus problemas Sem suas dificuldades Então Tudo aquilo Que Deus Quer fazer O diabo Vai tentar Abortá-lo Antes de começar Então Tudo aquilo Que é grande E Deus deseja Realizar O diabo Vai tentar Ao máximo Que ele puder Fazer Com que seja Abortado Antes de Poder Vivenciar O tempo Do nascimento E de sua Plenitude Então Por exemplo Na sua vida O que o diabo Já sabe É que Exatamente Agora Nesse momento É que você se encontra É o momento É o momento Onde a vitória Está sendo plantada E gerada Não é justamente No momento Em que você já está No palco Já está realizando Aquilo que você sonhou Não é o momento Em que você já venceu Tudo e já alcançou A televisão Na verdade As nossas lutas São vencidas Nossas guerras São vencidas E conquistadas Quando nós estamos Ainda muito antes Desse momento A sós com o Senhor Nos aplicando E nos derramando Em busca e oração A Ele Então ser Alguém que é criativo Mas ao mesmo tempo É profético Quando a gente Percebe Que de fato Pode acontecer Muitos Desencorajamentos E até decepções Na caminhada Possivelmente Até mais Do que pessoas Que não são Nem criativas Nem proféticas Porque é a natureza Daquilo que nós somos A gente cria A gente produz Porque como a palavra diz A gente lança E libera a palavra Sobre alguma coisa Que sequer ainda Existe Então quando alguém Não aprecia O que a gente criou Ou o que a gente faz Então quando alguém Não gosta Não aprecia Não elogia Algo que a gente Criou Ou produziu Nós somos humanos Certo É natural Que a gente Em algum momento Se sinta Decepcionado Desapontado É até bíblico Inclusive A gente A gente lê A gente lê As histórias Na bíblia A gente sabe Do final da história Mas aquelas pessoas Não conheciam O final da história A gente vê que Muitos deles Por muito pouco Não desistiram De conquistar Alguma coisa Então quando você Então quando você Permite que o medo E o desencorajamento Afaste você De conquistar O que Deus tem De melhor Para a tua vida Então quais são Essas Chaves Que a gente Poderia Apontar Como questões Que podem nos Evitar De cair Nesse lugar E perder Aquilo que Deus Tem para nós Onde os seus talentos Podem todos ser Usados E apreciados A serviço do reino E onde você pode Sentir que está No lugar certo Fazendo parte Daquilo que é certo Para o reino dele E para a glória dele Na verdade O que a gente Precisa É Transformar-nos Em aqueles Que transformam A atmosfera De onde estão Então independente Do que quer que seja O meu talento E o seu talento Alguma coisa Que todos Aqui Nessa sala São Chamados Por Deus Para serem Transformadores De atmosferas E ambientes E é sobre isso Que eu quero falar Com você Nessa noite Sobre como ser Um transformador Da atmosfera E do ambiente A nossa volta Então o que é De fato Um transformador De atmosfera Somos nós Que seguimos O exemplo De Jesus 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 disse O seguinte João capítulo 14 Diz assim a palavra João 14 12 Digo-lhes a verdade Aquele que crê Em mim Fará também As obras Que tenho realizado Agora Quão incrível É essa palavra Para nós Jesus Jesus Ressuscitou Dos mortos Curou Doentes E quando ele Falou Quando ele ministrou Ele tinha Autoridade Naquilo que ele dizia E quando ele andava Pelos lugares Ele transformava As realidades Que ele encontrou Ele tinha Total confiança Em quem Ele era Em Deus Quão incrível É esse tipo De mensagem Isso na verdade Se aplica A todos nós Que estamos aqui Isso é exatamente O motivo Pelo qual Fomos Chamados E comissionados Pelo próprio Deus Mas ele vai Mais adiante Ele segue Eu amo isso Porque o versículo 12 Não termina ali Ele diz mais Ele vai além Ele fala Na verdade Quem crê em mim Fará coisas Ainda Maiores Do que as que eu fiz Então é o seguinte Deus ama Tanto você Que ele deu a você O poder E a autoridade E o comissionamento Para fazer Exatamente O que ele fez Mas tem mais Para fazer Mais do que ele fez Ele quer que você Não vá apenas Até onde ele foi Ele quer que você vá Além Ele quer que você vá Adiante Será que tem alguém Acompanhando Que está sendo pregado Nessa noite Ele quer que você Faça ainda maior Ele quer que você Seja ainda maior Você acabou de ler Isso na sua própria Bíblia É a vontade dele Para você Que você vá além Que você faça mais Ele quer que você Seja um transformador De ambientes Ele quer que você Se depare com uma situação E por fé No nome dele Transforma aquela situação Amém A sua esperança Tem um nome Jesus Jesus A sua paz Tem um nome Jesus A sua salvação Tem um nome Jesus Jesus Tudo aquilo que pra você Representa A mudança de fase A mudança De momento De momento Na sua vida Aquilo que é o romper Pra entrar numa área nova Tem um nome Jesus Você querido Que a gente está se olhando aqui Eu vejo que a presença do Senhor Repousa sobre você Você tem orado e crido em Deus E ele sabe exatamente O que tem sido feito No secreto Ele vê e sabe Aquilo que ninguém Tem conhecimento E ele ouve E ele está com você Ele está com você Meu irmão Continue Seguindo Não pare Um transformador de atmosfera É aquele que carrega A presença do próprio Senhor Quando você entra numa sala As coisas mudam Então como uma pessoa criativa Como aquele que quer servir e ministrar Porque você está carregando Transportando A presença do próprio Deus E sendo assim Você muda a atmosfera E isso faz com que as pessoas Sejam atraídas Como que num campo magnético Até você Por causa da presença Dele Em você Então Do ponto de vista De alguém que é criativo Isso que acabamos de dizer Remove Todo tipo de pressão Então se eu fizer algo E for muito bem Eu não vou ficar orgulhoso Porque foi bem Por quê? Porque eu sei que é por Ele Porque eu sei que é a presença Dele agindo em mim Ao mesmo tempo Se eu subir lá E for muito mal Do ponto de vista De alguém que é criativo Eu não vou ficar Tendendo esse lugar De angústia De remorso Por quê? Porque eu sei que Ele Faz em mim É possível que Em algum momento Alguém não aprecia A presença de Jesus Agindo em você Mas quando você permanece Fiel Ao mover de Deus Em você E você não fica Angustiado Lamentando aquilo tudo E permanece fiel As coisas começam A mudar Porque Deus é aquele Quem dá a promoção Deus é aquele que promove Então o que eu descobri na minha vida É que existem pelo menos Quatro chaves Para se transformar Num transformador De atmosfera Por si só Essas chaves Não são nada Não tem poder Mágico algum Mas na unção de Deus E movendo nele Quando Deus Sopra sobre nós Então o que era Impossível Agora É classificado De possível A gente pode abrir a Bíblia Mais uma vez Mateus 6 33 Mateus 6 33 Busque a chave Busque o rei Em primeiro lugar Busque a justiça Dele Em primeiro lugar Quando a gente Coloca Deus No primeiro lugar A gente não se preocupa Com as demais coisas A gente descansa Na palavra que diz Que Ele vai cuidar De tudo O que sobrou Aquilo que o pastor Emerson Estava ministrando Um pouco Do que ele ministrou Ontem à noite Jesus Precisa ser a razão O motivo E a justificativa Para qualquer coisa Na tua vida Mantenha Jesus No lugar Da razão Para qualquer coisa Que você faça Na sua vida Isso na verdade É uma ordem Do reino O mandamento Do reino Porque a Bíblia Nos ensina assim Então quando a gente Tem a nossa vida Baseada Numa ordenança Do reino Fundamentada Nos princípios E na ordem Do reino Tudo na nossa vida Vai passar a funcionar Como o rei quer Eu amo Obter resultados Do reino Porque eu começo A receber Um favor Que eu não esperava Eu começo A receber Uma promoção Sobrenatural Que eu não esperava Eu começo A ter Fases da minha vida Aceleradas Há uma paz Que inunda o coração Quando nós Servimos a visão Que está sendo ministrada Visão real Então comece Então comece A imaginar Aquilo que o poder De Deus Pode realizar A partir da tua Própria vida Sendo criativo Para ele Deixa eu perguntar Alguém que conhece A banda australiana Planet Shakers Olha que curioso A música do Planet Shakers Que é mais conhecida Que alcançou Mais sucesso Na verdade Não nasceu E não foi escrita Para ser uma música Nasceu na verdade Como uma obediência Uma resposta De obediência Ao nosso pastor Sênio Planet Shakers Estava alcançando Um certo tamanho E estava promovendo Grandes conferências Conferências De muita gente Participando E daí o nosso pastor Sênio O pastor Russell Evans Falou para um Dos nossos compositores Quero que você escreva Um coro De uma canção Que vai fazer Parte Da mensagem Que eu vou ministrar O pastor dele disse Então vai ser mais ou menos Assim Eu vou estar pregando No meio da pregação Eu vou fazer uma pausa Eu vou te dar um sinal Quando eu te der o sinal Você cantar esse coro Que você vai escrever Sobre o assunto Eu vou fazer outro sinal Você para de cantar E eu continuo pregando Só isso O compositor Tinha duas escolhas Na verdade Pastor Com todo o respeito O compositor sou eu O artista sou eu Então Se eu for escrever Eu vou escrever tudo Verso Ponte Coro Arranjo Não vou escrever Só um pedaço Para o senhor Pastor Com todo o respeito Eu tenho muito talento Não vou escrever Só um coro Isso é chato Vou escrever mais Eu tenho tanto Para compartilhar Com esse mundo Ou Opção dois O senhor é o pastor O senhor pediu Para eu fazer alguma coisa Eu vou fazer Com tudo aquilo Que eu tenho De melhor Para lhe servir Mesmo que seja Um coro De três linhas Então Aquele compositor Sabiamente É um cara É um crente Decidiu obedecer O pastor E fez exatamente O pedido Ele seguiu Ele seguiu A ordem Do reino A ordem Que foi estabelecida Pelo rei E honrou A sua liderança O que aconteceu Que após Ele decidir Honrar Após Ele decidir Se submeter O Espírito Santo De Deus Veio sobre ele E soprou E daí Essa história Do coro De três linhas Pequenininho Começou a ser cantado Em todos os cantos Desse planeta É cantado Por mais de Um milhão De pessoas Todas as semanas No mundo Por todo o planeta E todo tipo De bênção Que veio Que surgiu A partir Daquela postura Do compositor De honrar A música De maior sucesso Do ministério Planet Shakers Mas É o Tão De Deus Porque Ele tinha Ordem Mas ainda assim É claro Para todos Que participaram Que tudo isso É fruto Da ação Do próprio Deus Sobre eles Porque eles Decidiram Se submeteriam A honrar A ordem Do rei Então quando você Se submete A sua liderança Ao seu pastor Como uma pessoa Criativa Você na verdade Está cumprindo E seguindo A ordem De funcionamento Do reino E não tenha dúvida Os resultados Do nível Reino Os resultados Do padrão Do reino Vão chegar Na tua vida Como está escrito Em atos 1 e 8 Vocês Receberão Poder Quando o Espírito Santo Descer Sobre vocês E vocês Serão Por conta Desse poder Empoderados Para testemunhar Sobre mim Então na verdade O poder Não vem Sobre alguém Para que esse Alguém tire onda Apareça bonito E fique famoso O poder Vem para que você Testemunhe Quando você Decide Seguir Exatamente No passo Certo No caminho Certo Estabelecido Pela ordem Do rei Você então Recebe Poder E aquilo Que era impossível Agora é possível A Bíblia diz Em atos 5 15 Vamos lá Atos Atos 5 15 De modo que o povo Também levava os doentes As ruas E os colocava em camas E macas Para que pelo menos A sombra de Pedro Se projetasse sobre alguns Enquanto ele passava Então veja bem Esse é o tipo De poder Que a gente está falando O tipo de poder Que pode vir Sobre a sua vida Quando você se coloca Para obedecer A ordem do rei E do reino Porque Agora você Traz Junto a sua criatividade A presença De Deus Movendo através De você Tudo aquilo Que você Precisa Pode ser Encontrado Em Jesus Amém Muito bem Segunda chave A melhor forma De ser De encontrar Um mapa Para facilitar A nossa jornada Na vida Pode ser encontrada Na palavra de Deus Na Bíblia Então você precisa Conhecer A palavra de Deus Mas há um segundo Momento Em que você Não apenas conhece Você precisa Crer Na palavra de Deus Confiar No que diz A palavra de Deus E isso Vai permitir Que você Possa Agora transmitir E viver A palavra de Deus Salmo 119 Verso 105 Salmo 119 Tua palavra É luz Para o meu caminho Lâmpada Para os meus pés E a luz Para o meu caminho Então lembra Acabamos de ler Aqui em Atos dos Apóstolos Sobre as pessoas Sendo levadas Trazidas Para que pudessem Perceber e sentir A sombra De Pedro Que passava por ali Isso é algo Incrível na verdade Seria muito divertido Experimentar algo assim Eu acho que seria Bom Poder caminhar Com esse tipo de poder Por aí Curando as pessoas Com a nossa sombra Mas apenas Dois versículos Mencionam sobre isso Em Atos O 16 e o 17 Olha o que aconteceu O sumo sacerdote Os oficiais Os líderes Que viram Essas histórias Os saduceus Que tomaram conhecimento Todos Ficaram Tomados de Inveja E orgulho E a reação deles Foi a seguinte Foi Prender os apóstolos E os colocar Em cadeia Pública Aí pensa comigo O que exatamente Você faria Se o Espírito De Deus Se o poder De Deus Começasse a se mover Em você E através de você E a cena seguinte Se levanta o diabo E pisa em cima de você É exatamente O que aconteceu Aqui em Atos 5, 17 e 18 Meus amigos Eu oro Para que o Espírito Santo Traga a memória E a lembrança De cada um de nós Esse versículo Quando experimentarmos Situações como essas Porque apenas um versículo Então note que apenas Um versículo adiante Diz o seguinte Um anjo Do Senhor Veio Durante a noite Não veio durante o dia Não veio quando estava Com todos os olhares Durante a noite Esse anjo Abriu os portões Da cadeia E os libertou De lá E deu a seguinte ordem Para eles Saiam em liberdade E vão para o templo E lá Testemunhem Do que aconteceu Ou seja Não pare Que a palavra de Deus Seja força E encorajamento E te permita Seguir adiante Porque a palavra de Deus Vai te encorajar E vai te proteger Nos momentos de aflição E angústia A palavra de Deus Vai libertar você Quando você estiver preso E ela vai empoderar você Quando você precisar de poder Será que você pode dizer amém? Será que você pode concordar Com essa palavra? Será que você pode Glorificar a Deus? Porque isso É disponível Para cada E cada De você Agora Porque isso É importante De ser dito O que acabamos de ler É válido Para cada Um de nós Que estamos aqui Nessa noite Chave 3 Conheça E dê ouvidos Ao Espírito Santo De Deus Primeira de João Mas o ajudador O Espírito Santo Aquele que o Pai Enviar em meu nome Ele ensinará Todas as coisas Para vocês E ele trará A memória De vocês Tudo aquilo Que eu tenho dito Romanos 8 26 Romanos 8 26 Diz o seguinte Da mesma forma O mesmo Espírito Também nos ajuda Em nossas fraquezas Marcos 13 11 Marcos capítulo 13 11 Não se preocupem Antecipadamente Com aquilo Que vocês Terão Que dizer Mas digam Somente Tudo aquilo Que for Dado a vocês Na hora Em que vocês Tiverem que falar Porque O que vocês Dirão Vocês falarão Pelo próprio Espírito Santo O Espírito Santo Vai guiar você O Espírito Santo Vai conduzir você O Espírito Santo Vai proteger você E o Espírito Santo Vai ser O seu Conforto Chave 4 Quando o nosso louvor Sobe A presença dele E a bênção dele Desce sobre nós Há muita gente Nessa sala Que nessa noite Tem perguntado A Deus Quando Por que E como A gente pode Fazer o nosso louvor E a nossa adoração Ao longo do momento Que atravessamos De dificuldade E só agora Eu posso saber Exatamente Por que Essa fascinação Pelo Brasil Sempre esteve comigo É porque Deus É porque Deus colocou Alguma coisa No meu coração Que eu não entendi Por muitos anos Mas agora Mas agora eu sei Que eu fui Trazido até aqui Para liberar Sobre vocês Uma palavra de Deus Há propósito Há propósito Há propósito Na dor Há uma bênção Para aqueles Que aguardam O seu momento Quando a gente Quando a gente Está esperando Por algo Em qualquer área Que for Porque aquilo Que está sendo Edificado E construído Em você Está na verdade Preparando você Para a sua próxima fase E a próxima fase Será justamente A fase De o romper No sobrenatural De Deus Será Efésios 3 e 20 Mais do que aquilo Que você poderia Pedir Pensar Ou imaginar De acordo com o poder De Deus Que opera em nós E o impacto Será maior A alegria Será maior A paz No seu coração Será maior E você vai Desfrutar E viver Tudo aquilo Que Deus Colocou no seu coração Para que você Executasse para ele E eu declaro Nessa hora Que começa hoje A mudança Começa hoje Se você quer Louvá-lo Então ouve direito Se você quer adorar Ou faça-o agora Musicians Can you come up